O meu nome é José Marcos Godoy, eu sou um dos coordenadores do curso de introdução às ciências florentes. Esse curso, na realidade, ele é um desdobramento de um workshop que nós fizemos aqui na PUC. E durante esse workshop, que teve cerca de 400 pessoas, nós chegamos à conclusão que era necessário haver um desdobramento na forma de um curso para introduzir as ciências florentes. O que é ciências florentes? Então nós queremos trazer um pouco da realidade da profissão. Quem pode se dedicar a ciências florentes? Quais são as áreas que ela abrange? A PUC tem um convênio com o Instituto Carlos Éboli, com a parte da Polícia Científica do Rio de Janeiro. Mediante esse convênio, nós montamos um curso que tem um mix de professores da PUC, propriamente dito, e peritos da Polícia Científica do Rio de Janeiro.